Boa tarde a todos, todas. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Petrilson Pinheiro, sou diretor associado do Instituto de Estudos da Linguagem e é com muita satisfação que hoje nós recebemos aqui no nosso canal do IEL a professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, a professora Rosana Tereza Onoco Campos. A professora Rosana é livre docente da Universidade Estadual de Campinas, coordenou o programa de pós-graduação em saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas, coordenou também a comissão de pós-graduação da FCM, da Unicamp, entre 2014 e 2018. Ela é psicanalista, atualmente também é visiting professor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Yale. Atua com bastante experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde coletiva, gestão e subjetividade, saúde mental, planejamento em saúde e políticas públicas, avaliação de políticas e serviços. Foi assessor de médicos e a coordenadora do programa de residência multiprofissional em saúde mental e coletiva. Coordena o grupo de pesquisa saúde coletiva e saúde mental, que é desde 2003. E além disso também é orientadora de mestrado e doutorado e bolsista nível 2 do CNPq. Então, com muita satisfação e honra, nós recebemos a professora Rosana, que, aliás, pela segunda vez, ela veio ano passado também a convite da direção do Yale para uma palestra, mas aí foi uma palestra, né, Rosana, presencial no Instituto. Foi ter uma boa participação. E agora, né, devido a todo esse contexto da pandemia, para a gente discutir um pouco, né, acho que com alguém tão especialista na área como ela, acho que é importante nesse contexto, porque ela é uma área voltada para todos nós, mas, sobretudo, para os nossos alunos. Um contexto que a gente sabe que está sendo bastante difícil, já estamos há mais de três meses de quarentena e, diante de todas as notícias que nós recebemos, como a gente lida com isso, quer dizer, e como a gente pode pensar, e esse contexto atual que a gente está vivendo, e como a gente pode pensar, talvez, até de alguma forma, a sairmos disso tudo melhor do que nós entramos. E, talvez, aí, nesse meio, tem alguma coisa que a gente precise elaborar, que a gente precise entender e lidar melhor, né. Então, eu deixo aqui, já, de antemão, meu agradecimento à professora Rosana. Oi, boa tarde. Bom, queria agradecer, no nome do Petrius, ao Instituto, enfim, pelo convite. É sempre bom, né, a gente, apesar dessa restrição que estamos tendo hoje em dia com a pandemia, né, da quarentena, poder se encontrar, poder compartilhar o que a gente estuda, o que a gente trabalha. E, nesse sentido, acho que a gente vem fazendo um esforço, né, todos nós, professores, nos tornando, estávamos brincando com o Petrius, agora, pouco antes de começar, meio youtubers, para tentar poder comunicar, né, quem gosta, quem escolheu ser professor, em geral, porque gosta de estar junto com os jovens, de poder trocar, transmitir. E esse momento de isolamento, é, torna essa função, né, de ser professor um pouco mais difícil. Então, é com muito, com muito prazer, assim, que vou compartilhar algumas, alguns pensamentos, assim, algumas articulações de algumas leituras que eu tenho feito nesse último tempo com vocês, para que depois, no final, vocês possam fazer perguntas, comentar, vocês vão ver que, apesar do trabalho, da gente ter chamado essa ideia da esperança equilibrista na pandemia, eu vou falar muito pouco da pandemia, vou tentar centrar minha fala em como a gente faz para cuidar e manter viva a esperança, né, E eu acho que a conjuntura da pandemia é uma horrível conjuntura, né, muito inédita, muito extrema, né, muito atípica, coisas que se passam, como dizem, a cada 100 anos, mas que na nossa situação atual no Brasil, ela vem acrescentar, né, um contexto muito assustador e muito desesperançador, né, a uma situação muito dramática que a gente já estava vivendo. Então, fiquem à vontade para, no final, enfim, focar mais nas perguntas, na questão da pandemia, no que vocês quiserem, que eu não... queria começar com essa... com essa imagem, né, que é uma imagem de um... de um homem andando numa corda bamba, em um... por cima de um... de um mar de tubarões, né, e pensando... por isso o título, né, da... dessa apresentação era essa ideia da experiência equilibrista, né, lembrando a letra lá, um versinho do Adir Blanc, né, que a gente perdeu ele também, pela Covid, recentemente, né, A esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A gente que... que era uma... uma boa introdução, porque... o que eu quero dizer com isso é que não é porque a gente tem a esperança que a gente é ingênuo, ou é bobo, né, a gente sabe que pode se machucar, mas eu vou tentar gastar os próximos minutos em convencer todo mundo de que, apesar disso, vale a pena que a gente possa abrigar nossa esperança, manter viva nossa esperança. E aí, então, eu queria começar com um pensador que eu tenho estudado bastante, que é o Cornelius Castoriadis, né, que, na minha opinião, trouxe uma contribuição que ainda não foi superada, assim, para o campo da política, né, Quando ele fala da instituição imaginária da sociedade, e ele coloca-se claramente, como filósofo e psicanalista que ele era, ele diz assim, a essência do homem é precisamente essa capacidade, esta possibilidade, no sentido ativo, positivo, não predeterminado, de fazer existir formas outras de existência social e individual. Portanto, o que ele está nos dizendo é, a essência do homem é a capacidade de criação, e essa capacidade não acabou. Criação pressupõe uma indeterminação do ser, né, de maneira disso o próprio Castoriadis, que o que é nunca está fechado, sempre está igualmente por ser. Eu acho que se a gente parar dois segundos para pensar essa frase, ela é por si só, enfim, criadora de esperança para nós no Brasil de hoje. Então, o que é não está fechado e sempre está igualmente por ser. Ou seja, o que é é indeterminado ao futuro, né? O Castoriadis acreditava muito, chamava muito a atenção para o que ele denominou imaginário social, que era aquele imaginário que cria linguagens e instituições e que não é uma qualidade individual das pessoas, só pode ser pensado, né, como uma capacidade criativa do coletivo anônimo que se realiza a cada vez que os seres humanos se reúnem, né? E por isso o Castoriadis insistia em uma dupla articulação das coisas humanas, onde ele falava que tanto o conhecer quanto o agir do homem, né, são indissociávelmente psíquicos e sócio-históricos ao mesmo tempo. Não é um psiquismo separado do sócio-histórico. Tem um outro momento da obra dele que ele diz assim, não há um lugar fora da sociedade da história para pensar o ser humano, né? E o Castoriadis ajuda também quando ele elabora um conceito que eu acho que é muito útil para a gente pensar também nessas políticas, nessas relações institucionais, enfim, que é o de significações imaginárias. E ele chama de significações imaginárias as significações que uma sociedade tem, né? Sobretudo, assim, as representações, que tem três funções, disse ele, né? Uma função é quais são as representações de mundo, então, que essa sociedade tem, quais são as finalidades da ação que essa sociedade tem e quais são os tipos, né, de afeto, característicos aceitáveis, bem vistos ou não, em determinada sociedade. Essas significações imaginárias funcionando são as que produzem uma espécie de cola do tecido social, né? E eu acho que a gente poderia dizer, seria autorizado a ter uma hipótese, assim, que no Brasil de hoje a gente tem, está vivendo um momento de esgarçamento dessas significações imaginárias ao ponto de que não são as mesmas significações imaginárias as que perpassam todo o tecido social brasileiro. Ou algumas sim e outras não, esse seria um tema interessante de uma pesquisa. Mas eu gosto de explicar um pouco esse conceito, sempre com uma historinha, um exemplo, que é um exemplo verídico da história de um colega que foi passar um período no Canadá e um dia chegou de carona com um professor à universidade e o professor estacionou o carro longe da porta. E era cedo e tinha muitas vagas perto da porta. E este meu amigo disse para o professor, professor, por que o senhor estacionou tão longe se nós chegamos cedo e tem muita vaga próxima da porta? E o professor responde para meu colega, que é uma pessoa finíssima e delicadíssima. Por isso, porque nós chegamos cedo, deixa o lugar perto da porta para quem chegar atrasado. E eu sempre conto isso nas minhas aulas para tentar fazer entender os meus alunos quando eu dou aula de política, que isso para nós latino-americanos é impossível de imaginar. Porque nas nossas sociedades, ao longo da história, dos últimos séculos, a gente sabe que quem não chegar, quem chegasse de não ocupar seu lugar, não vai ter. Então, só para vocês entenderem, que tipo de afeto predomina nessa decisão de deixar o carro longe, deixar perto? Que tipo de finalidade da ação? Se é solidariedade ou é o menor esforço para mim? Enfim, acho que é um exemplo bem prático, bem claro, para entender o que o Castorelli chama das significações sociais. Isso que faz, por exemplo, que naquela região do Canadá as pessoas sejam diferentes do que somos aqui no Brasil. E aí, continuando com o enquadro desse do tema da esperança, um outro autor que eu tenho trabalhado muito e que me ajuda a pensar isso é o Winnicott. O Donald Winnicott foi um pediatra e psicanalista inglês que foi um dos pioneiros no estudo da primeira infância e que seu trabalho versa muito, teoriza muito sobre a ilusão, sobre a esperança e sobre a criação. E eu achei que era importante pensarmos isso para tentar depois fazer um exercício de pensar como poderia funcionar essa dimensão que o Winnicott estudou no desenvolvimento precoce, infantil, para a nossa vida em sociedade. E o Winnicott pensava, dizia que a criança humana, o bebecinho muito pequeno, ele habita uma região de ilusão, ele precisa habitar uma região de ilusão. Então, quando ele deseja ser alimentado, ou aquecido, ou aconchegado, enfim, ele praticamente alucina essa necessidade. E ali, se tudo corre bem, tem alguém, uma mãe, um cuidador que bem satisfaz essa necessidade. Por isso que o Winnicott achava que a ilusão de onipotência era a fundante do humano. E ele tem uma frase muito bonita, que ele falava assim, que devíamos ter no sentido deuses um dia, todos nós devemos ter no sentido deuses um dia, para poder depois vir humanos. ter podido experimentar essa quase onipotência é a raiz, a origem, a semente funda, 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 no nosso psique da esperança. E essa região da ilusão, então, vejam, no conceito winnicottiano, não há nada de falso, de enganoso na ilusão. A ilusão é algo positivo, algo fundante da esperança. É a que vai criar uma região intermediária, que é a que o Winnicott atribuía aos processos e fenômenos transicionais, que era a região das crianças do brincar. Ele falava, bom, essa região, a que é a fonte da criatividade ao longo da vida do ser humano. E ele alertava para uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que é os processos intermediários precisam de um lugar e um tempo. Então, se a criança precisa de um lugar e um tempo para brincar, como será isso para nós, na nossa sociedade contemporânea? E o Winnicott dizia que na vida adulta, essa terceira parte da nossa existência, que, por definição, ele não se situava nem dentro nem fora, no meio do entre, é intermediário por isso, corresponde na vida adulta ao humor, à criação artística e até a própria psicanálise se lhe via como uma forma sofisticada de brincar. Então, pensem, nós, sociedade, precisaríamos de um lugar e um tempo. Eu vou voltar a isso no final da apresentação. E o Winnicott também, então, começou a estudar o que as falhas do ambiente traziam como problema nessa constituição dessa área de onipotência, dessa questão da ilusão. E ele dizia, olha, falhas do ambiente perturbam a capacidade de estar em repouso ou desalentam a esperança. E eu vou ler esse trechinho dele, porque acho que é muito importante. Ele falava assim, olha, para entender isso, não é necessário pensar em traumas. Acontecendo quando algo poderia proveitosamente ter acontecido. Então, não é algo que se passou de ruim, é algo que poderia ter se passado de bom e não se passou. E eu queria chamar a atenção disso, porque acho que para nós, na comunidade universitária, esse é um tema importante. Quando eu estava a abrir dizendo, nós, professores, escolhemos estar em contato com os alunos, com a produção de conhecimento, com outros colegas que também gostam de refletir e de pensar, é porque cada vez que no nosso contexto institucional a gente fica refém desses gestos de indiferença e de omissão, muitas vezes isso é vivido do outro lado como uma agressão. Então, barreiras de acesso, a burocratização, a indiferença ante situações críticas, agravam a sensação de desamparo. E por isso eu acho que a gente tem que fazer um esforço para estar genuinamente presente. E isso é algo que a gente pode fazer. Cabe a nós fazer. E o Winnicott chamou a atenção também, ao longo da sua obra, para a saudável e, porém, muitas vezes difícil de suportar por nós, mais velhos, adultos, a tensão que os jovens trazem à sociedade desde os tempos imemoriais. E ele, inclusive, dizia que era isso que movia as mudanças no mundo. Ele falava que essa mistura entre rebeldia e dependência que caracteriza essa fase da vida da juventude era muito importante e ele atribuía às lutas e às reivindicações juvenis grande parte dos estímulos para a mudança social. Eu queria pensar também um pouco, então, uma distinção que uma outra psicanalista argentina, Silvia Blechmann, colocava, que é uma distinção que eu acho muito importante nos tempos que habitamos, que é a distinção entre o que é ser um sujeito ético e o que é ser um sujeito disciplinado. E a Silvia disse que o traço mais importante da construção do sujeito ético era o gesto que ela chamava do reconhecimento. Então, o exemplo clássico que ela dá é o bebê está mamando com fome, está satisfeito se está mamando, mas ele para de mamar para olhar para a mãe e sorrir. Então, ela chama a atenção a que essa possibilidade de suspender essa peritoriedade do desejo é o que constitui a base de toda a relação amorosa, para sempre, para o restante da vida. E que, então, essa questão das relações amorosas se constrói sempre nessa dialética do amor e agressividade e que o sujeito se constitui eticamente pelo temor à perda do amor e não pelo medo do castigo, não é pela retaliação, se eu faço algo errado, o papai vai me castigar. Isso é posterior, e não outra fase do desenvolvimento. Por isso que ela dizia que a ética precede a instauração do supereu como instância. O supereu seria aquela que depois vem quando eu acho que o papai vai me repreender se eu fizer algo errado. E é por isso, por essa questão do reconhecimento que a Silvia aponta, é que a não resposta do outro, a indiferença, será vivida como ódio ou como agressão. E é por isso que acho que a gente tem que pensar no Brasil, na marxinação e na indiferença como uma violência silenciosa e dessubjetivante que muitas parcelas de nossa população têm vivido. E nós temos vivido em outro lugar também, quando a gente é ignorado pelos nossos políticos, pelos nossos representantes também. mas tem setores da sociedade que têm vivido isso há muito mais tempo e de uma forma muito mais marcante. A Silvia falava também de algumas formas importantes do que ela chamava de dessubjetivação. Ela cunha um termo que eu achei sempre muito interessante, muito feliz, que ela chamava de desidratação psíquica. Ela inventa esse termo um dia que ela estava atendendo uma moça que ia muito naquelas festas heavy, que tomava êxtase e tem aquela história de tomar água porque se desidrata, se desidrata demais e tal. E num determinado momento ela olha para essa paciente e interpreta para a paciente e fala que você tem uma desidratação psíquica. O que ela estava querendo dizer com isso é que ela estava frustrada, que ela estava apequenando o seu psiquismo em encontros que não eram encontros verdadeiros. ou que careciam de reconhecimento subjetivo. Então, assim, isso caracteriza o emprego de drogas, a compulsão por jogos ou por consumo e incrementa o sentimento de solidão por esses falsos encontros ou enlaces paliativos. E tem outra diferença que ela faz a partir do caso de uma paciente que era uma menina de uns 5 ou 6 anos que ela atendia que em um determinado momento e acha que um conceito bom para nós, professores, e para nós da comunidade universitária, essa menininha estava contando para a Silvia Bledt, sua psicanalista, que à noite ela acordava, tinha medo, chorava, enfim, com pesadelos. E a Silvia, tentando fazer a menina se comportar, fala, mas essa é tua mãe. Diz-se que ela, quando você chora, quando você sonha, que ela se levanta e ela fica ao seu lado à noite. E a menina, com muita raiva, olha para a Silvia e fala, você não entende a diferença entre estar ao lado e estar junto? Eu acho que essa diferença é central e que é muito significativa para nós, da universidade. Eu acho que muitas vezes nós estamos ao lado dos alunos, ao lado dos colegas, ao lado dos nossos funcionários, mas poucas vezes estamos juntos. Estar junto é estar tendo um encontro verdadeiro com o outro, estar sentindo que verdadeiramente o que estamos aqui fazendo juntos faz sentido. Eu acho que era uma pista boa para a gente seguir nessa ideia de não perder nossa esperança. E aí, eu acho então que é importante a gente poder pensar isso que eu coloquei ali como a alegria de vir a ser. A gente só pode ter a alegria de vir a ser, e aí estou pensando nos jovens, em inúmeras quantidades de jovens que são nossos alunos, só pode ser experimentada se houver esperança no futuro. E o contexto atual que a gente vive tornou ameaçadoras as diferenças, as diversidades e a legítima força das reclamações juvenis, como lembrava o Ennico. E algumas vezes também se apresenta a juventude como um período áureo. Ai, que linhão da minha juventude, que saudade da minha juventude. E eu acho que também é importante nós, como adultos, podemos lembrar, lembrar das nossas próprias juventudes e lembrar que a juventude é também um período difícil, é uma época em que as perdas costumam ser variadas e nem sempre são fáceis de elaborar. Então, há trabalhos a serem feitos na juventude, que é o trabalho do luto dessas perdas, de deixar de ser criança, de deixar de morar com os pais, enfim, da escolha de quem e como vir a ser, é o momento em que a gente escolhe como e quem quer ser. Ao final, é o momento mais crítico, diria eu, dessa difícil tarefa de se tornar um si mesmo, que todos, todos atravessamos em algum momento. e por isso que o Ínico resgatava muito a empatia e eu acho que é uma questão parece um pouco piegas às vezes falar de empatia, como se fosse uma coisa de bonzinho, de tontinho, mas a empatia é poderosa nesse sentido de e é fácil, empato significa se colocar um pouco no lugar do outro, então às vezes um cumprimento caloroso, um olho no olho, uma presença que está genuinamente atenta ao que o outro diz, isto é suficiente para construir a empatia. O Antônio Lanzetti, que era um psicanalista argentino que faleceu recentemente, trabalhou muito no início do programa de saúde da família em São Paulo, ele dizia num texto, esse trecho que eu coloquei ali, da impressão que ele tinha quando iam visitar as famílias muito pobres em determinado momento quando começou o programa de saúde e da família em São Paulo, e ele falava assim, era impressionante o poder da escuta, dava a sensação de que nunca ninguém se havia interessado pela vida dessas pessoas, por suas histórias e pelo seu sofrimento, então assim, para fazer isso, não é necessário ser psicanalista, querer nos interessar pela vida de nossos alunos, de nossos colegas, de nossos funcionários, de pessoas que estão trabalhando tantos anos ao lado da gente, é muito importante, é muito importante para nós e para aquele que está sendo escutado também, e com isso eu queria voltar a C.B. Ablete, para ela resgata então, aquele conceito que eu apresentei no começo, do Castoriadis, do imaginário, da instituição imaginária da sociedade e ela fala um pouco da imaginação radical, do imaginário radical como fundante do humano em nós, né, e então ela fala disso como de uma projeção, uma projeção é algo que a gente põe para fora, uma fantasia que a gente põe para fora que é constitutiva, né, que é de ser não é patológica nem é defensiva, que é dada pelos enunciados da cultura, né, que possibilitam articular a representação do imaginário, vou dar um exemplo que ela dá no livro que eu acho que é fantástico que é de uma mulher grávida e ela fala assim, olha, toda mulher grávida, né, imagina muitas, a maioria das mulheres, imagina que na barriga tem um bebecinho completo, né, imagina um bebecinho com toquinha, com sapatinho fofinho, ninguém imagina um fetinho sanguíneo lento dentro da sua barriga e ela fala, alguém diria que essa mulher tá louca, que ela delira que tem um bebecinho inteiro dentro? Não, é uma imaginação radical, inclusive, esse bebê precisa que essa mãe possa imaginá-lo inteiro, a futuro, né, então, eu tô dizendo isto porque isto também é dado a nós, nas nossas relações institucionais e de trabalho, né, científico, docente, poder imaginar que vai ser diferente, poder imaginar que esse aluno vai longe, poder imaginar que minha pesquisa vai ter resultado, poder... Isto não é necessariamente delirante, uma aposta, né, não é delirante desde que esteja dada pelos renunciados da cultura, que é a definição que eu tava dizendo, né, então, eu acho que é super importante podermos pensar isso para entender que o que vai se passar não está dado, vai depender do que a gente faça, né, e para a gente que é do campo da saúde, vocês são do campo da cultura, né, então, acho que é interessante pensar tudo o que vocês, do ponto de vista do instituto ou da linguagem, podem fazer com essas articulações de narrativas, de textos, de linguagem, para a gente que é do lado da saúde, isso é importante porque muitas vezes, né, a gente não é capaz de propiciar esses encontros verdadeiros, então, fala-se muitas vezes, as pessoas não aderem ao tratamento, ou agora, se falar, não aderem à quarentena, mas, na verdade, as pessoas não aderem, né, quando não sentiram que tiveram um verdadeiro encontro, um verdadeiro, e se a gente pensar isso em relação ao isolamento social, por exemplo, tem tudo a ver, né, porque o recado que vem é totalmente ambíguo, ambivalente, né, e aí, uma outra questão que eu acho que é importante para nós, como agentes da universidade pública, né, no Brasil de hoje, Winnicott falava em um texto dele que se chama Privação e Delinquência, ele era um texto onde ele pensava um pouco nos jovens e crianças com problemas que deviam ser afastados das suas famílias, né, e ele disse assim, qualquer plano amplo que envolva cuidados para com crianças privadas de uma vida familiar adequada, deve por conseguinte permitir e facilitar ao máximo a adaptação local e atrair pessoas de mente aberta para trabalhar nele. O negrito aí fui eu que pus e vou repetir, atrair pessoas de mente aberta para trabalhar nele. Quando o Estado desiste de formar, é, nós, os agentes do Estado somos nós também, né, permite que esses agentes atuem seus próprios valores e crenças no exercício profissional. Isso não é uma coisa banal em tempos de fanatismos religiosos. Então, essa questão da mente aberta, eu acho que é algo que para nós a universidade é muito caro, né, e que a gente tem uma função social ali no sentido de abrigar as mentes abertas e manter abertas as mentes de nossos alunos também, né. E um outro ponto no que o Winnicott contribui muito para nos ajudar a pensar algumas questões é quando ele problematizava-se muito a ideia da negação da agressividade e da violência, né. Porque para o Winnicott a agressividade é um traço normal do desenvolvimento humano, é quase uma voracidade, quase um gesto necessário para o desenvolvimento. e ele dizia assim, toda agressão que não é negada e pela qual pode ser aceita a responsabilidade pessoal é aproveitável para dar força ao trabalho de reparação e restituição. Por trás de todo jogo, trabalho e arte está o remorso inconsciente pelo dano causado na fantasia inconsciente e um desejo inconsciente de começar a corrigir as coisas. isso é tão importante, né, agressão que não é negada. A sociedade brasileira nega sistematicamente espaços para o trabalho de reparação e restituição acontecer. Mas negando agressividade não se permite o trabalho de reparação nem de responsabilização. E por isso que é importante fazer uma distinção teórica entre agressividade e violência. Eu trabalho isso bastante com meus residentes no sentido assim, agressividade é uma qualidade do desenvolvimento humano, é algo que é necessário em determinado momento para amadurecimento psíquico. Violência é um conceito social, não dá para misturar ambos, né, mas talvez a repetição da violência, o circuito da repetição da violência brasileira tenha a ver, possa ser mapeado, buscado suas ligações lá atrás na negativa, né, na escamoteio da agressividade. É uma dificuldade muito grande na sociedade brasileira de assumir, de perceber a agressividade, dar lugar à agressividade. E é por isso que eu acho que é tão importante, né, eu tenho insistido muito nesse último tempo, nessa ideia de restituição da dignidade, né, da gente precisar espaços, e aí, de novo, eu coloco para nós, da universidade pública, como que a gente opera com esses conceitos na nossa realidade, com nossos alunos, com nossas relações de extensão, com nossas relações de ensino, com nossas relações de pesquisa, né, espaços onde o sofrimento possa ser nomeado e significado fora de um suposto psicologismo ou de uma interioridade individual, né, sem que com isso esteja negando que as formas de enlaçar essas questões são sempre absolutamente sui gêneris para cada pessoa, obviamente, né, de uma forma totalmente singular, mas há questões que são da sociedade, que são estruturantes, e por isso que é importante que a gente tenha espaços de convivência, eu separei de propósito ali, em uma sociedade dividida e segregada, né, pensando e apostando no poder transformador de entrar em contato com as experiências alheias. A sociedade brasileira é muito segregada, é muito mais segregada que a média das sociedades ocidentais, não é normal, né, eu sempre digo assim, não é normal no sentido estatístico, lembra da curva de Gauss, assim, manter tanta desigualdade não é normal, se ninguém fizesse nada, a tendência era ser menos desigual, portanto, para manter essa desigualdade, há muita coisa sendo ativamente feita, né, e é por isso que eu acho que a gente precisa colaborar assim como universidade para reivindicar, reparar, restaurar o direito à palavra e a ação desses grupos, né, e por isso também que eu acho, eu acredito muito que nós podemos ser um espaço mais um, não único, não mais importante, mas um lugar para abrigo da esperança, né, e por isso que eu tenho tentado pensar e aproximar assim alguns conceitos da psicanálise dessas questões mais institucionais, mais das políticas sociais, né, e quase acabando que ia pensar de compartilhar com vocês essa última reflexão da Silvia Blechmann no Instituto da Linguagem, uma frase na que ela diz que o verdadeiro mal-estar na cultura é que a linguagem é insuficiente em nossa relação ao outro, e eu achei isso interessante, né, então ela diz assim, olha, o mais angustiante, o mais doído, o mais sofrente no ser humano não está dado somente pela linguagem, senão em parte por certas significações intoleráveis, mas ainda pelo não dizível, mas o não dizível não pela repressão, senão porque não pode ser transcrito, então tem alguns mal-estar, tem alguns sentimentos que não podem ser ditos, não é porque a gente tem pudor, não quer falar, é porque é impossível até de simbolizar, de nomear, e por isso que nós precisamos, né, de criar dispositivos para que essa simbolização possa acontecer. Olhem essa foto, que é, que é uma foto incrível de um concurso que foi feito no Rio de Janeiro, se chama Músicos Armados, né, mas eu acho que sempre é, achei essa foto muito provocadora daquilo no que eu acredito e do que eu estou tentando dizer com a manutenção da esperança, né, não está dado, a priori, que esses jovens tenham que ter um fusil na mão e não um instrumento musical, nós podemos transformar os fusils em instrumentos musicais, nós quem? Nós sociedade, né? e então por isso para concluir, enfim, eu queria, vou ler um trechinho de um texto que eu, que eu, que eu publiquei em 2018, depois, logo depois de superar a greve dos caminhoneiros e que eu, que eu intitule assim Um Lugar e um Tempo, né, que lembram que eu disse, que o Enico disse que para brincar a criança precisa um lugar e um tempo, então eu coloquei assim, Um Lugar e um Tempo são precisos para que o brincar possa acontecer, para que a cultura possa desabrochar seu trabalho em relação a nossa história, as violências silenciadas por anos de machismo e racismo, as injustiças sociais da desigualdade indecente para abrigar a esperança. É preciso encararmos a restauração de espaços de dignidade, dos lugares, dos corpos, dos nomes, apoiar rituais de luto dos milhares de jovens massacrados. É importante encarar o trabalho preventivo em prol das crianças ainda não nascidas. Para tal, seria útil multiplicarmos os espaços culturais onde se possa brincar. Numa cultura pasteurizada, no entretenimento, uma cultura crua, cultura nua, cultura revolta. construção de brasilidade que nos devolva a felicidade possível, cultura que permita que as injustiças sejam denunciadas, a agressividade trabalhada e o trabalho de reparação possa acontecer. Como psicanalistas, temos o imperativo ético-político de trazermos nossas leituras e nossas práticas clínicas aonde o povo está. Precisamos levar nossa escuta a centros culturais, centros de convivência, centros de saúde, praças, estações de metrô. Cuidarmos da esperança até que ela possa voltar a florescer. E aí, então, eu vou pedir pro Fernando colocar um pequeno videocinho. Sim, era isso. Finalizando de novo com o pobre do nosso querido Adel Blanc, né? A esperança equilibrista sabe que o show de nós estamos, nós digo nós, da universidade, nós que estamos na universidade, que acessamos a universidade pública, ainda... e que tem uma potencialidade muito grande pra brigar nessa esperança. Então, eu fecho por aqui e fico à disposição pras questões, comentários que vocês queiram fazer. Muito obrigada. Então, estamos de volta aqui. Travando um pouquinho, mas gostaria muito de agradecer a reflexão é bem interessante pra gente pensar o que está acontecendo nesse contexto atual. E acho que as referências que você traz e os exemplos são bem interessantes. E eu tenho aqui, inclusive, pergunta. Eu tinha anotado uma questão também. Osana, primeiro, quando você fala da questão do luto, o contexto atual que a gente está vivenciando, de tantas mortes, acho que há uma questão dupla de trabalho do luto, porque para aqueles que, obviamente, perderam alguém, os exorbitantes de morte, e, de uma certa forma, a nossa incapacidade de lidar com isso. A pergunta, então, é como é que a gente consegue trabalhar o luto num contexto desse, em que, às vezes, a morte está distante, muito forte, porque cada vez que a gente entra na internet ou liga a televisão, a gente vê um número cada vez. Oi, Petrisson, obrigada pela questão. Eu acho que esse vai ser um dos graves problemas que a gente vai ter ao final desse processo da pandemia, mas eu queria chamar a atenção ao fato de que não é um processo que se inicia com a pandemia. Quando eu disse na milhares de jovens massacrados, o que eu estou dizendo é que no Brasil vivemos uma uma massacre de jovens negros das periferias brasileiras que também há anos não estão podendo ter seu processo de luto corretamente elaborado. Por quê? Porque muitos morrem por morte policial e as famílias têm medo ou porque morrem por problemas com tráfico e as famílias ficam envergonhadas. Então, assim, já é muito difícil de ser falado, de ser processado. Então, a gente sabe pela psicanálise que todo luto vem reativar os lutos anteriores que a gente viveu. Por isso que eu acho que o Brasil é um país que tem problemas com tramitação dos seus lutos. No Brasil, a ditadura não foi passada limpo até hoje. Os jovens que são massacrados na periferia não saem nos jornais que a classe média vê. os mortos que estão morrendo agora, mais de 45 mil mortos. Em que país do planeta Terra houve 45 mil mortos sem que o presidente tivesse uma palavra de consolo para os familiares e os amigos desses 45 mil mortos? Então, eu acho que nós temos uma tarefa imensa. Por isso que eu inicia dizendo assim, manter viva a esperança não quer dizer que a gente não tenha que trabalhar, não é sentar e esperar que a esperança vai florescer sozinha. Mas eu acho que criar instâncias para que isto possa aparecer é muito importante. Nós temos que pensar que vamos fazer coisas ou não. Vamos fazer coisas que nos permitam aos poucos ir nos apropriando disso. Eu tenho visto essas últimas semanas, sobretudo, em algumas redes sociais muitas pessoas postando histórias, nomes e fotos de pessoas que morreram da Covid. e eu acho que é muito importante. É muito importante porque é uma forma de a gente começar a processar isso. Nós vamos ter que ter muitos espaços para poder falar isso. As famílias enlutadas estão sofrendo esse luto de uma forma um pouco pior do que seria um luto em qualquer outra situação. Porque não podem receber o conforto dos amigos, porque tem que fazer a cerimônia assada. E eu acho que esse é um dos grandes trabalhos que a gente vai ter que fazer. a gente está... Nós temos um grupo de residentes na medicina que abriu um serviço de atendimento telefônico para receber um pedido, uma pergunta se a gente poderia atender também por esse mesmo telefone, enfim, pessoas enlutadas e a gente está recebendo essas ligações. É um gesto, é uma coisa, uma pequena oferta que a gente conseguiu estabelecer a partir da nossa faculdade. Mas eu acho que a cada instituto cabe para a gente poder pensar como nós vamos responder a isso. Não sei, eu fico pensando que quem está nas artes tem que processar pelas artes, quem está nas letras tem que pensar como vai escrever isso de alguma forma. eu acho que temos trabalho, eu quero dizer que acho que a gente tem trabalho e que é importante que nos mantenhamos nesse trabalho, não é um trabalho de vamos dar aula igual que se não se passasse nada, sabe, aula EAD como se todos estivessem normal, não se trata disso, se trata de manter vivo o trabalho que significa ser professor da universidade pública hoje, neste país, neste momento. Acho que é uma reflexão que todos nós temos que fazer e que os alunos podem ajudar muito, eu acho que quando a gente conversa com eles eles são capazes de dizer o que está pegando, o que está difícil, o que está insuportável, é necessário que a gente tenha mais canal de proximidade com eles, mas eu acho que é importante. O microfone está fechado. Petrilson, o microfone está fechado, não estou te ouvindo. Acho que agora sim, desculpa. Tem umas perguntas aqui, a Maria Cândida Ribeiro, ela pergunta, você tinha dito a partir de uma citação que a linguagem é insuficiente, então como trabalhar esse aspecto no dia a dia, como esperançar talvez um pouco a ideia de Paulo Freire, não é? Que legal. Na saúde mental, a gente lança a mão também de outras estratégias, quando não tem só a palavra, nem tão assim, as pessoas fazem coisas com artes, com desenho, com exercícios corporais, enfim, tem várias formas de acessar e de ir permitindo que algumas coisas sejam simbolizáveis, né? Eu insisto, assim, ainda que pareça uma coisa banal que eu estou dizendo, eu garanto que não é. A gente precisa, como princípio de conversa, abrir um lugar e um tempo. Em algum lugar isso tem que ser tratado, que seja para tratar do que a gente não está conseguindo, porque se a gente não abrir um lugar e um tempo, nunca vai aparecer essa possibilidade. Então, quando eu digo a gente tem que ocupar os espaços, tem que estar nos centros culturais, nós temos que pensar em nossos institutos que formas, enfim, de comunicação, de criação de grupos e de coletivos nós vamos manter vivos neste momento, né? Do isolamento físico, é muito importante. É que o povo tem trabalhado essa distinção de isolamento físico que o isolamento social. Eu acho que nós temos que defender o isolamento físico, mas temos que combater o isolamento social. Isso. Exato. É, por isso que eu prefiro o termo nós estamos isolados, temos que ficar isolados fisicamente, né? mas o que a gente pode fazer para não ficar isolados socialmente, né? Nesse momento dessa troca, né? Marie Ioga, né? Pergunta, Rosana, essa apresentação está disponível? Sim, aqui eu respondo, a apresentação vai ficar disponível no nosso canal do IEL, então vai estar lá para quem não puder, não pôde aqui acompanhar ao vivo. e também ela gostaria de retomar algumas referências, acho que algumas não coloco em detalhes, mas acredito que sejam algumas referências. E a Marília Sintra pergunta, sinto que o trato tanto quanto a prática da dignidade está distante. estamos em um cenário em que a vida não é valorizada, como falamos de vida digna? Então, talvez sim, vou começar por essa última que acho que é mais difícil das questões, mas eu acho que isso é como o alvo galinha, não é porque a vida não está sendo respeitada que tiram de nossas costas a responsabilidade de abrir espaços de dignidade. Eu acredito que exatamente porque não está sendo respeitada, e eu concordo com você, a vida não está sendo respeitada, é que nós precisamos abrir espaços de dignidade. E eu diria hoje que abrir espaços de dignidade é abrir espaços que façam conexões, é nisso que eu estou chamando de uma sociedade segregada. O que é uma sociedade segregada? É uma sociedade onde é uma boa parcela da população que consegue ignorar o que outra parcela da população está sofrendo. Então, cada vez que, aqui na história das bolhas, cada vez que alguma notícia verdadeira possa furar essas bolhas, quando, quando, sei lá, não é sempre o mandato, mas, por exemplo, quando o Jornal Nacional pode dar a notícia do que se passa em Paraisópolis, sem que seja que houve mais um tiroteio, se não que está falando de uma comunidade que se organiza, que sofre, que tem tantos problemas tal, 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 para outro, é uma forma da gente retomar espaços de dignidade e discutir isso. Eu acho que a pandemia teve alguns pequenos momentos em que está permitindo esse atravessamento dos espaços segregados, teve pequenos momentos que permitiram gestos de solidariedade, teve compreensões, claro que não é de todo mundo, gente, porque se fosse nós estávamos vivendo a sociedade que a gente está vivendo, mas o que eu estou querendo dizer é que é precisamente porque não há respeito pela vida que nós precisamos lutar e instaurar esses pequenos espaços de reconhecimento da dignidade. Pode ser um espaço no centro de saúde, pode ser um espaço no muro do nosso instituto, pode ser um grupo de discussão de alunos do IEL, não sei, mas a gente tem que inventar, eu acho que o que eu quis trazer hoje foi essa possibilidade que o Castoriade nos traz, o imaginário radical, nós somos capazes de inventar isso, porque já fomos em outros momentos capazes de inventar coisas muito boas também, não está dado que a humanidade é só fadada ao fracasso, predatória, que gosta de acabar cumprindo a terra e que queremos tudo no simples de, não está dado, é uma tendência, eu não estou sendo naif, não estou negando que isso existe, o que eu quero dizer é que o que vai se passar daqui para frente depende do que a gente fizer. Verdade. E, Rosana, a Claudine Mello, na verdade, ela não faz uma pergunta, mas um comentário, ela diz, bom, em tempos de pandemia, até a maneira de se fazer a despedida de um ente querido mudou, o novo normal é complicado. sabe que eu não gosto do novo normal, né? Mas, assim, porque, pelo que eu estava falando no começo, eu acho que a situação do Brasil não é normal, e aí estou brincando com a estatística, mas, assim, não é normal no sentido, assim, não está dentro, no concerto das nações, vamos dizer assim, a gente tem tido um comportamento anormal, nossa curva de mortos é anormal, é anormal, nossa desigualdade é anormal. Então, eu acho que aqui a gente precisa mostrar essa anormalidade toda, no sentido de ser basta, de botar limite nisso, né? Claro que a gente está aprendendo coisas que nunca imaginou, né? Quem imaginou que iria viver aniversários virtuais? Para não falar só dos lutos, mas, assim, eu, no mês passado, participei do aniversário de um professor meu, 95 anos, alunos espalhados pelo mundo inteiro, todo mundo se olhando na telinha, e a maioria, imaginem que se ele fez 95, grande parte dos amigos dele tinha mais de 80, então, só conseguiram, e conseguimos nos conectar e tal, muitos com apoio de filho, neto, jovem, então, assim, também tem uma transição aí entre as gerações que é muito interessante de se ver do ponto de vista dessa solidariedade, dessa cumplicidade, então, claro, haverá que inventar coisas novas, não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida, né? Agora, a gente precisa muito dessa criatividade, dessa criação de espaços de troca, espaços de simbolização, espaços de fala, espaços onde, por isso que eu estava falando dessa cultura crua e numa, de elaborações culturais que permitam, que permitam a reflexão, que permitam chorar sobre as coisas, que permitam nos entristecer, que permitam rir de nós mesmos também, né? É isso que vai fazer que a gente possa manter viva a esperança, né? É interessante, quer dizer, e como é, quer dizer, eu fiquei pensando aqui também, quando, quando você fala, né, professora Rosana, sobre a questão, é, eu também não gosto muito desse, desse termo, o novo normal, mas eu espero que se houver, então, o novo normal, a partir da, da esperança, sair, a gente consiga ser um novo normal melhor, né? Pode ser pior, né? Se for normal, vai que seja normal melhor do que o normal até então vivido, né? Porque eu gostei muito quando você falou sobre a questão de uma certa normalização de certas práticas, é, quando a gente, a gente faz coisas para manter a desigualdade, se a gente não fizesse nada, a desigualdade talvez fosse menor, mas é, há um trabalho para não apenas manter, mas para piorar a situação, muitas vezes, né? Quer dizer, como é que isso se coloca como uma coisa tão complicada, né? Quer dizer, isso, então, a raiz é muito mais ampla, né? Ela é uma raiz social, ela está na base do capitalismo que a gente vive, né? É de toda essa estrutura louca que a gente vive? Não sei. Mas o que você está falando é super importante porque eu acho que também, quando eu digo anormal, eu quero dizer assim, olha, capitalismo tem no mundo inteiro, né? Então, assim, o capitalismo brasileiro é um pouco pior, né? O governo que a gente tem hoje mostra escancaradamente, por exemplo, isso que, basta ver um jornal um dia para vocês comprovarem que eu estou falando e está certo. ativamente coisas sendo feitas para sustentar e para agravar essa desigualdade. Se aprovou-se um subsídio para que as pessoas pudessem ficar em casa, mas esse subsídio que foi aprovado pelo Congresso não chega nunca na mão do contribuinte. Aprovou-se um apoio aos pequenos produtores, aos pequenos empresários e não chega, os bancos não livram. Então, assim, o mundo inteiro conseguiu fazer um pouco melhor isso, né? Então, assim, há um traço muito violento no Brasil, muito violento. E eu acho um paradoxo, eu digo como estrangeira, falo com cuidado isso, né? Porque às vezes as pessoas falam da pátria adotiva, assim, falavam dessa coisa do povo gentil, né? O brasileiro tem uma ideia de um povo gentil, homem amável, cordial, homem cordial. e aí eu sou argentina, eu sou argentina, eu tenho uma forma de ser duros, ríspidos, mas pão, pão, vinho, vinho, sim, sim, pode, não pode, enfim. Os alunos achavam que eu era muito dura, por exemplo, que eu falavam, professora, faltei muito, e agora que eu posso, que a senhora pode fazer? E eu falava, nada, você faltou mais do que eu podia, eu não posso fazer nada, quem tem que fazer algo é você. Ai, essa professora é malvadíssima, porque faz a gente pagar suas faltas. Tá bom, você faltou, amigo, mas essa falsa, vou chamar de falsa cordialidade, ela vê-la, muitas vezes, é uma eterna gambiarra, né? Um eterno faz de conta, então faz de conta que dá um subsídio que não vai chegar na mão do coiço, faz de conta sobre o nosso papel, não tô querendo falar mal dos outros, tô querendo que a gente use isso pra pensar em nós, nós professores universitários, nós alunos universitários, nós funcionários da universidade, como que a gente faz? A gente também faz de conta ou a gente faz pra valer? A gente acreditar no que a gente tá fazendo, e ser mais daquilo que a gente acredita, e menos no piloto automático. É verdade. O sofrimento do outro também deve caber nesse espaço de escuta, de dignidade. Pode falar dessa relação? Eu acho que sim, que a gente não tem... não tem conseguido criar bons espaços, né, pra poder falar disso, pra poder pensar. Por exemplo, ontem eu tava, o Rio de Janeiro tá abrindo tudo, por trabalhador, né? Trabalhador que vai limpar o shopping, por exemplo. Ele é condenado a pegar um transporte público cheio de gente. Ele é forçado a se expor à doença. Então, nós estamos vivendo um momento em que esse desconforto só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer que essa abertura precoce tá expondo cada vez mais os mais vulneráveis. É importante que a gente possa falar disso, trazer isso à tona, denunciar isso, conversar sobre isso. Agora, o desastre aéreo, há anos atrás, já causou muito mais comoção do que 45 mil mortes hoje. Será um mecanismo de defesa natural para não sofrermos todos os dias com as notícias? Ou será um requinte de perversão na violência de sempre? Essa pergunta vale um milhão. Eu acho que o mecanismo normal das pessoas... Eu conheço pessoas, boas pessoas, de bom coração, que falam, não vejo notícia, não abro as redes sociais, porque não aguento, não quero sofrer mais. É uma defesa. Como toda defesa, é como no futebol, serve para alguma coisa. E uma ação descrita de nome à vez. Mas para que isso possa ser elaborado, porque essa defesa é a que acaba caindo na perversidade, estabelecendo das cicatrizes que eu acho que tem na sociedade brasileira. Porque é possível fingir que isso não existe. Até quando vai ser possível fingir que isso não existe? Quanto tempo foi possível fingir que a morte dos meninos negros nas periferias não existe? Quanta gente continua a fingir que essa morte não existe? Quanto a gente continua a dizer que o racismo não existe no Brasil, gente, o príncipe, o autodeclarado príncipe se coloca em questão. Eu acho que esse é o ponto. Por isso que eu acho que a gente tem que enfrentar as pessoas. Quem não está um pouco triste, um pouco ansioso, não é normal. Porque a gente está vivendo uma situação em que se a gente entra em contato com a realidade, só pode ficar um pouco triste, um pouco ansioso, na melhor das hipóteses. Agora, tem que fazer... Outros aguentam, entrar em contato de uma forma mais intensa. A mesma coisa não vai servir para todo mundo. O que eu estava tentando que a gente pensasse é assim, o que nos cabe como universidade, dispostos, me cabe para nós obrigando a estar lá todo mundo amontoado. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos fazer nossa função social de ajudar a elaborar algo de tudo que está se passando? Ótimo, ótimo, Rosana. Eu vou, então, encerrar com mais uma pergunta aqui, vou encerrar com essa, também da Marioga. O desconforto que leva alguém a não ver a gravidade de abrir um shopping não vive uma angústia que leva a apoiar essa abertura e merece espaço de escuta para lidar com a causa dessa não empatia? Colega, porque, sinceramente, eu não achei que... Eu achei que ia abrir o shopping e não ia ninguém. Na minha cabecinha, enchendo, né? Aí eu vejo o jornal e tinha engarrafamento, tinha fila na porta do shopping para entrar, né? A alimentação psíquica e da saída para drogas, jogos, o compras, né? Então, assim, o comprar muito, sair para comprar, sair para ver coisas para comprar, acaba sendo um sinal de nossa desidratação psíquica, diria Silvia Blachmann. Então, assim, o que você não tem de vida interior, de recriação estética, cultural, política, vai preencher com o sapato, né? E as pessoas não mudaram isso, porque a gente também não ofereceu outra coisa. É empobrecimento cultural. E quando eu estou falando de empobrecimento cultural, não estou falando de música erudita, né? Estou falando, de novo, cultura... Eu sou suspeita, minha filha é artista, meus dois enteados artistas, eu sou de uma família de artistas, mas eu acredito que a arte é a solução, sabe? Num certo sentido, assim. Há uma função, queria dizer assim, artistas do Brasil, há uma função para vocês no futuro deste país e não desistam, apesar de que está todo mundo a lidar com a dor, alguém tem que ajudar também, de vez em quando, dar uma boa gargalhada e pensar que somos fracos, humanos e falíveis, né? Isso que é habitar o intermediário, diria o Winnicott. Esse aqui é o mundo da cultura humana. Que ótimo, Rosana. Nossa, eu estou adorando aqui essa interação, adorei a tua apresentação, a tua interação, eu acho que é um momento assim tão oportuno, tão interessante para a gente poder discutir questões que eu acho que todos nós, de alguma forma ou de outra, um de uma maneira pior ou nem tanto, mas todos nós, de alguma forma, estamos vivenciando esse momento tão difícil. Eu acho que poder dialogar o convite novamente, porque, e talvez até para outros, porque eu acho que é fundamental agora a gente poder discutir essas questões. Eu que agradeço muito, Petri, eu sou muito oportunidade de estar em contato com vocês, a gente, isso que eu estava falando, né? Sentir que a gente tem idade porque gostava de poder conversar com os outros e pensar junto, né? Pois é. E às vezes a gente é engolido pela lógica do produtivismo, do estudo, do trabalho, e não abre-se esses pasos entre nós para pensarmos juntos, para sonhar juntos também, enfim, acho que isso, quando eu digo de abrigar a esperança, tem a ver com isso, com poder abrir esses espaços de encontro que a gente sinta que são encontros verdadeiros, verdadeiros que valem a pena. Então, eu que agradeço o convite, sinceramente. Obrigado, obrigado mesmo, e para esclarecer, então, a todo mundo, quem não teve a oportunidade de assistir a transmissão aqui em tempo real, o vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, e aí, podem assistir e compartilhar. Então, mais uma vez, obrigado, professora Rosana, queria agradecer também ao Javesson, também, nós juntos, pensamos nessa, no seu convite, está aqui nos assistindo, e agradecer também ao Fernando, diretor do setor de informática do IELA, que está nos dando todo o apoio técnico e logístico para a realização dessa live. Obrigado, obrigado a todos, e vamos, como diz Paulo Freire, ele sempre diz que a esperança não vem de esperar, mas de esperançar. Isso, gostei dessa. Ótimo, o fechamento. Obrigada a todos, obrigado, Fernando, viu? Tchau, tchau. Um abraço para todos, e até a próxima. Tchau. Tchau.